Acerte a hora comigo, 8 horas e 7 minutos. Bom dia pra você que sintonizou a Rádio Jesus Me Defenda. Eu tenho aqui um bilhete, na verdade, hoje nem carta é, um bilhete de uma pessoa que faz uma pergunta curta, simples, mas de uma complexidade enorme. Essa pessoa diz assim, Ney, por que estou sofrendo tanto? Por que estou hoje num hospital, enquanto tantas pessoas ruins estão gozando da vida, desfrutando de boa saúde? Assinado, uma ouvinte do programa Jesus Me Defenda. Bom, a pergunta dessa ouvinte é a pergunta de muitas pessoas. E sabe que eu acho uma grande ingenuidade de muitos líderes espirituais tentarem responder essa pergunta com pouco tempo. Na verdade, eu jamais me atreveria a tentar em 5 minutos aqui responder essa pergunta. É uma pergunta muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E ela não é feita a partir de agora, dessa ouvinte. Ela é feita ao longo dos milênios. Por que pessoas boas sofrem? E por que pessoas más, às vezes, se dão bem? Ou então a gente poderia usar o título de um livro, de um rabino chamado Harold Kirchner, que escreveu o livro Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Pois é, é a pergunta de muita gente. Mas Jesus Cristo nos ajudou, através de uma situação, a começar a entender algumas coisas da vida. E se você quiser compreender um pouco disso, leia João capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim Olha que interessante. Na época de Jesus, há mais de 2 mil anos atrás, a humanidade já atribuía o sofrimento ao problema de um erro cometido, de um pecado cometido, pela pessoa ou pelos seus pais. Como que uma maldição que passasse de pai para filho. E então eles perguntam, quando eles veem um homem cego, de nascença, eles perguntam Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Olha que interessante. Ele não teria como ter pecado. Como é que alguém peca antes de nascer? Todavia nós sabemos que o pecado original nasce com as pessoas. Agora, os pais dele também, se tivessem pecado e o filho tivesse sofrido, iria contra uma palavra que o profeta Ezequiel disse e disse em nome de Deus. Falando em nome de Deus, em Ezequiel, no capítulo 18, há uma palavra em que o próprio Deus diz ao seu povo Vocês não vão mais dizer esse provérbio, que os pais comeram uvas e que os dentes dos filhos é que embotaram. Ou seja, os pais fizeram algo e os filhos é que estão pagando por isso. Vocês não vão dizer mais isso. Está vendo? E aí Jesus vai explicar. Disse-lhe Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bem, Jesus deixou claro para aqueles seus discípulos que o fato daquele homem ser cego, ter nascido cego, não tinha a ver com a questão do pecado dele ou dos pais dele. E quando Jesus diz assim, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, Jesus está falando com relação à causa daquela enfermidade. Não na questão do pecado em si. Porque Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, toda a humanidade é pecadora. Mas olha, a razão de você estar passando por uma situação de enfermidade, a razão de você ter nascido com uma deformidade, A razão de você sofrer, ela não está relacionada a algo que alguém fez no passado, o teu pai, a tua mãe, ou você mesmo fez e por isso está passando por esse sofrimento de ter nascido com uma enfermidade ou de ter que enfrentar uma enfermidade. É claro que em alguns casos, a enfermidade, ela é ocasionada por um descuido. Por exemplo, uma pessoa que dirige de qualquer maneira, sem obedecer a sinalização, sem obedecer o limite de velocidade, é claro que ela está, de alguma forma, se arriscando a sofrer um acidente, que se acontecer, já não será por ocasião do destino, mas será por um descuido dela, por uma arbitrariedade dela, tá? Uma pessoa que pratica sexo sem se proteger, sim, está, de alguma forma, fazendo com que, em algum momento, ela possa contrair uma enfermidade, uma doença, tá? Então, nem tudo, nem tudo que acontece a nós não tem a ver com aquilo que a gente fez. Mas quando você não encontra uma explicação, quando você se protegeu, quando você se precaveu, quando você não teve nenhuma participação naquilo que poderia trazer essa enfermidade e mesmo assim ela te acometeu, é bom você entender uma coisa. Jesus não planejou isso pra você. Deus não planejou isso pra mim ou pra você. Deus planejou um mundo perfeito, criou um paraíso e colocou o homem nesse paraíso. O homem que representava a mim e a você escolheu não obedecer a Deus e escolheu desobedecer. Escolheu ouvir a voz do diabo. Escolheu lançar-se a própria sorte, sair debaixo da bênção de Deus e procurar fazer vida com a sua própria capacidade. Dessa forma, o homem atraiu para a humanidade sofrimento pra toda a sua geração e as gerações vindouras. Então, muito do sofrimento do mundo é ocasionado pela ocasião do pecado. Ninguém de nós é capaz de ter uma pequena noção do tamanho do estrago que o pecado fez no mundo. Agora, é importante a gente saber que, mesmo na enfermidade, Mesmo na deformidade, Deus encontra formas de nos abençoar, de nos tornar pessoas abençoadas. Especialmente porque a bênção de Deus não está relacionada a ter saúde ou não ter saúde. Note que quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, no paraíso, a palavra diz que Deus o abençoou. Por que é que Deus o abençoou sendo que ele tinha saúde perfeita? Ah, então você está percebendo que bênção não está relacionada com saúde. É algo que vai muito além da saúde. Às vezes a gente usa essa expressão, olha, Deus me abençoou com uma filha perfeita, um filho perfeito, um fulano com saúde. A gente usa essas expressões assim pra dizer que, de alguma forma, a gente foi agraciado com um benefício. Mas isso não está relacionado com a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela está muito além da saúde. Ela fala da presença de Deus na nossa vida. Ela fala da posição em que Deus se coloca junto com a gente. Porque Deus, Ele está a nosso favor e nunca contra nós. Deus quer o melhor pra nós. Eu sei que assim como essa pessoa que escreveu perguntando da enfermidade, está passando por uma luta, uma dificuldade, está num hospital, muitas pessoas vão receber aí essa mensagem, talvez em situações assim. Eu não sou ingênuo de tentar explicar a razão da enfermidade, a razão das adversidades, a razão de que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Eu não tenho essa pretensão. Mas uma coisa eu posso te garantir. Deus, Ele te ama independente disso. E Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer de alguma forma fazer com que a sua vida tenha valido a pena. Independente dos sofrimentos que você passou ou vai passar, Deus, Ele tem algo bom pra você. Deus, Ele é um Pai. E é um Pai que se compadece. É um Pai que nos visita no momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de solidão. E Ele é capaz de levar ao seu coração, nesse momento, paz, satisfação e realização. Porque Ele é Deus. Nós, às vezes, tentamos encontrar isso nas realizações pessoais, nas realizações profissionais, nos relacionamentos, na aquisição de coisas. Mas Deus, Ele é poderoso pra fazer com que você tenha essa realização, sem a necessidade de ter um corpo perfeito, sem a necessidade de ter a saúde perfeita, sem a necessidade de ter tudo que você quis ter um dia. Deus é aquele que pode pegar a satisfação e colocar aí no seu coração. Ele é capaz de pegar a paz, que excede todo o entendimento humano, e colocar aí no seu coração. E, a despeito de você estar dentro de um hospital, a despeito de você estar enfermo, enferma, você será capaz de sentir alegria e gozo no seu coração. E, para isso, você só precisa pedir, você só precisa se colocar diante de Deus e dizer, Deus, faça isso diante de tudo que eu estou vivendo. Faça com que eu possa ter alegria e gozo no meu coração, que eu possa ter satisfação. Não é fácil, Senhor. Só o Senhor é que pode fazer. Por isso, eu te peço, em nome de Jesus. A minha oração é que você receba, nesse instante, uma poderosa visita do Espírito Santo de Deus, que encha você de tal forma, de tal alegria, que você não consiga deixar de sorrir, de se alegrar e de agradecer a Deus, mesmo em meio a esta adversidade que ocorre na sua vida. Que Deus te abençoe.